Os ganhos mais esbalhidos. Ah, finalmente! Finalmente estou a atuar em Coimbra. Eu queria muito ter vindo aqui mais cedo, só que só consegui vir hoje, vocês também, é uma merda. Imagina que eu tinha conseguido vir hoje e vocês vinham ontem. Boeda Confuso! Chegaram cá o espetáculo. Que é assim que vocês vão sair também porque é uma merda. Estou a brincar, é Boeda Fisca. Viva! O meu nome é Ruben Branco e eu sou a Stand Up Caminha. Tudo aquilo que vou ver neste vídeo são piadas. Por isso vão processar... É Boeda Fisca. Estou muito com o tempo de estar aqui. É a primeira vez que atuei com o Bruno. Por norma que há para os meus espetáculos é outro rapaz chamado João Neves. Por palmas, alguém aqui sabe quem é o João Neves? Ah, é do caralho. Ah, mas é um puto muito fixe. É um gajo de quem eu gosto muito, já passei muito com ele. Agora estou com o Bruno, troquei-o. A relação já não estava a dar mais. Eu já estava a pensar em acabar com ele há dois anos atrás, mas continuei. É tão fixe ver dois senorlaxos a acabar. Mas... Mas... Só uma cena. Coimbra. Isto não é bem Coimbra, mas é público de Coimbra. É público da cidade de Coimbra. E vocês são diferentes do resto do país. E eu digo isto sem estresse. Eu já fiz espectáculos em Lisboa, Porto, Leiria, uma série de sítios. Eu de vez em quando faço giveaways e a malta vai participando. Mas eu vou ser sincero. Vocês são pobres para caralho. Mano, eu não sei o que é que se passou vocês sozinhos tiveram mais participações no giveaway de Coimbra para uma entrada dupla do que o resto das cidades juntas, mano. Eu estou habituado. Eu não tenho muitos comentários no meu Instagram. Estou habituado. Imagina. Faço um post. Um comentário que anda cinco minutos. Dez minutos. Uma cena assim. Eu meti aqui em vinte minutos. Dezessete comentários, boy. E toda a gente a identificar a boé da malta. Eu juro. Naquele momento senti-mei a Helena Coelho. Porque os giveaways da Helena Coelho são uma cena... A malta nem sabe o que é que ela está a dar. E está tipo a giveaway da Helena Coelho. Sim. Eu quero. Um dia a Helena Coelho passa-se e diz... É a giveaway assim. De um cagalhão. Pum. Está aqui. E a malta diz... Não. Eu quero. E eu imaginava ela fazer um vídeo explicar o que é que era. Tipo... Olá, meus amores. Ah, não. Espera. Estão aí nas coxinhas. Estão a cagar. São todas iguais. Não são. Não são. Por acaso... Eu estou a falar da Helena Coelho mas é o corpo da miúda. Que eu tive com ela uma vez. Estivemos juntos no mesmo sítio e eu sou sincero. Só não rolou. Pelo cunho de nós não quis. E se calhar não é a pessoa que vocês estão a pensar. Nós estávamos numa festa. E... Pá. Malta que nos conhece. Tipo... Olha, Inês é o Rubens. Ah, tudo bem. E ela dá-lhe aquela do... Ah, a tua cara... Porque ela fala assim... Ah, a tua cara não me estranha. Eu... Eu conheço-te de algum lado. Não. Não. Isto é mesmo porque diz... Ah, a tua cara... É de um homem a quem eu quero espar a pizza. É o que ela quer dizer. É o que ela quer dizer. Agora vocês podem me estar a dizer assim... Pá, ô Rubem, tudo bem. Mas se calhar é porque os gordos, carecas, lóculos e com barba são todos iguais. Detalhes. Detalhes.